Fala galerinha, tudo bem com vocês? Max Cristiano do canal Sítio Vila Verde E hoje, vamos sabe fazer o que? Sim amados, hoje iremos visitar o zoológico de Gramado Um lugar espetacular para passear com a família e com toda a galerinha Mas em especial, sabe o que queridos? Estamos nos deslocando para lá Porque hoje é aniversário da nossa pequena Sofia Isso, a Sofia está fazendo dois aninhos E eu acho que ela está até dormindo ainda, não está? Não, está dormindo Oi Sofia Está fazendo dois aninhos Em comemoração então a esse aniversário A gente parou todas as nossas atividades no sítio do meu trabalho Demos um stop no meio da semana, no meio da tarde E estamos indo então para Gramado Elas queriam muito, nunca foram Eu e a Dani já fomos uma vez Quando elas não existiam E agora estamos indo então levando elas Pela primeira vez no zoológico Gente, que lugar lindo, vem com a gente Oi gente Essa entrada então do pessoal É de Gramado E aí Dani, pronta para o passeio? Oi, então Prontinha Oi Maria Maria de óculos de sol Que show Então queridos, essa é a entrada aqui Do Gramado Zoo Olha que legal gente Olha que show A gente passou por ali Tem os estacionamentos aqui Tudo aqui dentro Segurança deles é muito boa E agora vamos então ingressar aqui Eles vão rodar um videozinho ali Cerca de um minuto Sobre o Gramado Zoo Sobre as políticas de segurança O que a gente pode O que a gente não pode fazer Dentro do Gramado ali Zoo, né? Então é bem legal Claro que eu não vou mostrar para vocês Porque eu tenho que deixar vocês Curiosos para quando vierem aí, né? A Dani está ali pegando o carrinho A Dani está ali pegando o carrinho Para a Sophie Para a gente não Precisa levar a Sophie então Na coisinha Ó Só tem um minutinho de duração Um minutinho de duração, vídeo E na sequência vocês vão liberar Ok Gente, então Depois do videozinho de um minuto Recebemos as orientações E agora tem esse percurso Que é um pouquinho escuro aqui Dessa lado Que é porque Para as oraras, né? Os animais ali As aves não descerem Para cá Até para ninguém pisar nelas Então a gente está até cuidando do chão Mas não tem nenhuma E olha, gente A primeira imagem que a gente tem No Gramado Olha o Tucano, Maria E vem ele Olha quem veio Oi, Tuca E aí, meu? Não, não pode encostar nele Gente O Tucano Ele veio na gente Olha Oi, Tuca E aí, meu? Opa Não A gente não vai A gente vai ter que dar uma caminhada Tá bom? Olha, gente O Tucano Tá seguindo minha mãe, mãe? Tá com fome? Não, mãe Ele bem Ele gosta? Ele gosta de pessoas Oi, Tuca Olha só, gente Só isso aqui já valeu A viagem, gente Aqui no Gramado Zoom A gente tem a oportunidade De ter Tucano bem pertinho da gente E olha Eu gosto muito de você, Sofia Viu, Sofia? Eu gosto muito de coisa E aí? E lá vem Vem, Tuca Olha o salto que ele dá, meu Que show Olha, queridos Então Bem arborizado Pra simular realmente Um ambiente mais preciso Tá? Olha quem tá aqui Bem pertinho da gente Oi, Loro Oi, Loro 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 Tá dormindo encorujado Oi Ah, ele tá atrás E aí, meu Tu gostou da gente, hein, cara? Ah, criança Vem, Tuca Viu? Tuca, eu vejo E aí, meu Não, mesmo? O nosso amigo? Ah, não É o outro Oi Gente, que coisa linda Olha lá no chão Olha a Maria Como é que é o nome? A Arara Nossa, gente A quantidade de bichos lá Onde? Onde? Oi, Sr. Tuca Tudo bem? Gente, o bico dele parece ser de mentira, gente Sério Parece ser de plástico Não, não, não É muito lindo Cuidado pra não chegar nada Olha pai, olha pai Arara Olha pai Arara Oi, dona Arara 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 Tudo bem? Sério, queridos Quando eu vejo um passarinho assim Não tem como a gente não lembrar Como é que era o Jardim do Éden Na criação? Na criação Olha, gente Olha a tonalidade Olha os detalhes em cada cor, gente Olha a matiz do negócio, gente Olha o chapéu O rabo é desse tamanho, ó O louro tá ali embaixo, ó Oi, Tuca Oi, meu Não, mas a gente só veio te dar um oi Olha, olha, olha Ai, amor, eu me cansei por essas aves Viu que ela tem um anelzinho? Oi, seu amiguinho Marcos, olha pra cá Tem outro ali, mãe Tem outro ali Tem outro ali Tem outro ali? É Olha, você tá ali Oi, o louro Gente, olha só Essa é a primeira Então a gente entrou no garmão do zoo A primeira coisa que a gente vê São os animais aqui Essas aves, né? Estucano veio receber a gente Estucano veio receber a gente Essa arara E tá um pouquinho friozinho Mesmo assim, eles estão bem despertos aqui Bem despertados mesmo Olha só Tia, que legal, hein? Pai, por dentro não pisaram o rabo Pai, eu não brinco Pai, essa aí é a grande Pai, sabia? Pai, sabia que esse é o macho? Esse é o macho? Aham Tem um rabo branco Que lindo Olha, querida Olha Olha Pai, olha o marelinho Eu conheço meu filhotinho Olha ali, pai Oi 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 O que, Maria? Oi, que surra O que? Sério? Vamos tirar uma selfie aqui, amor? Com a arara no fundo? Queridos, então a gente saiu da parte das aves ali Que foi sensacional Né, Maria? Lindo demais Olha aqui, gente O mico O mico de cheiro É o nome desse bichinho, ó Olha que coisa linda Aqui é legal no zoológico É isso, é tudo de vidro A gente pode chegar bem pertinho dos animais, ó Ai, que menininho, mãe Ai, que fofinho Queria tanto fazer carinho É Olha Então o mico de cheiro, gente Chegamos em outra parte aqui, queridos, ó Asteriema Asteriema Cobra É, é isso mesmo, Maria Asteriema come cobra E ela tá ali, faceira Comendo a comidinha Arara é amiga Tem bastante tucanos Ó, asteriema Tucano toco Mutum do sudeste Arara é assim Seguimos viagem, pessoal Tem bastante coisa pra gente ver Olha, gente E aí, meu? Olha É O Gil pretos Oi, gente Como é que tá aí? Tudo certo? Olha Quem consegue ver isso, melhora, gente Estão quentinhos Ai Ui, meu E aí? Tudo certo? Ai Vamos brincar? Que fofura Que fofura Ó, pra vocês que estão em casa Ó, dá pra ver meu reflexo aí É um vidro Por isso que eu acho legal o gramado O zoológico de gramado É isso, sabe? A gente chega muito próximo dos animais A gente consegue ver detalhes Que outros zoológicos, tá? Que é uma proteção de vidro E os animais Nossa, extremamente manso, gente Ai, bebê Olha que coisa linda A mãezinha cuidando do filhotinho Olha aqui Olha que maravilhosa Tô lá direito Ai, o reflexo vai impedir Demonstrar Sabe o que chama aquele gatinho? Ai, que lindo, gente A Jaguatirica Essa aí Contam Que já foi visto Lá pelos lados do nosso sítio Ai, que susto É Olha aí, Maria Olha aí, Maria É um gato bem grave Ih, tá fazendo xixi Pra marcar território, hein? Ai, que susto Ah, apenas um reflexo, queridos Não vai dar pra mostrar muito bem pra vocês Mas é linda a tal da Jaguatirica Ela acabou de espirrar Só fazendo cocô Fazendo cocô Não é bom filmar Gente, esse é o gato mourisco Não sei se vai dar pra ver bonito aí E aí Eu acho que foi isso que foi visto lá, hein? Onças E aí? Vamos encontrar as onças? Veja que elas estão Será que elas aparecem? Com esse frio Gente, a onça, ela é... Gente, como ela se camufla Sobe aqui no toco aqui, ó Sobe, Samy Olha lá Uau, essa é grande Uau, isso é muito perigoso também Não sei se o pessoal pode perceber ali Ela acabou se escondendo Gente, como a gente não viu ela Ela estava imóvel no mato Conta aí pra nós A onça estava imóvel no mato E de repente ela apareceu Queridos, agora dá pra entender Porque as pessoas são pegas de surpresa pela onça Porque queridos Ela é fora de série na camuflagem E aí, meu? Marinho, tá vendo? Tá vendo o ganchain? Não tô vendo Não consigo É muito alto pra mim Olha, gente Esse é o ganchain Esse é bem conhecido aqui na nossa região do sul Parece igual um lobo Parece um lobo, né? Oi? É Paceio Tirando a soneca O que é isso? Pai, como é o nome disso? Chamado de ganchain do mato E ganchain do campo Pai, como é o nome daquele? Oi, ganchain Esse é o ganchain Lindo, né? Gente Eu pensei que era um gato Miando Mas não, é um gato É uma puma É uma puma Olha, Marinha Sabe o que eu fiz, Marinha? O meu é mais ou menos esse tamanho Gente, olha a puma, gente Olha, gente Olha, gente Essa é a puma, hein? Olha que coisa linda, gente Será que tem um sopa aqui no Rio de Janeiro? Ah, deve ter Aquela pausa, então Para tomar aquela água, queridos Que ninguém é de ferro Olha, outro detalhe Que eu dei um ponto positivo Para eles ali Para você que é sedentário Não gosta muito de caminhar Não gosta muito de caminhar Todo percurso Tem É, assentos aí Então você Ah, mas eu não gosto de caminhar muito E, né? E é meio sedentário Queridos Aqui no Gramado Zoo A cada lugar A cada instante Tem cadeiras ali Tem bancos Tem assentos Então você pode Desfrutar aí Do seu passeio E ainda descansar Olha a vista Que a gente tem aqui, gente Olha que coisa linda Olha essa vista Olha como está Um dia perfeito Ótimo lugar, então Para passear Se você vier Dos lados aí do Rio Grande do Sul E passar por Gramado e Canela A gente estava ali embaixo Isso Se vieram aqui Para esses lados Do Gramado e Canela Não deixe de vir No Gramado Zoo Olha que vista linda Olha que coisa linda, gente Sim, parece mentira o negócio E ele está olhando a gente Parece que ele está triste Não, né? Não, mas está aí com sono Olha a carne dele de sono Olha, olha Agora eu sei Agora eu sei Qual que é o bicho me parece Macaco barrigudo Gente, olha que coisa linda Parece uma lúcia Ó, a gente vai caminhando assim Tem um vidro, querido Olha só, olha O Rápido parece uma espiral Olha, olha o Max Como eu gostaria de estar É, né? Olha o Max Nossa, gente, olha Ele está bem belo na rede Ah, agora eu quero ir também Sai, que é a minha vez Tem uma galera ali O que ele está fazendo? Está catando piolho Essa hora do dia não dá, gente Oi Comendo uma pipoquinha com uma vista Comendo uma pipoquinha com uma vista dessas Que eles, olha Não é para qualquer um, viu? O legal é que aqui você pode ir, então No banheiro Pode pedir seu açaí E assim por diante Sorvete Tem tudo aí Soninho, Sufi Ai, Sufi está tão quietinho Soninho E aí, Dani Até aqui O que tem que dizer para o pessoal? Vale a pena? É um lugar muito lindo Olha aqui, gente Olha, gente Os bichinhos vêm brincar com a gente Marreca Marreca branca Marreca branca Marreca branca Oi, pai Olha, ele é lindo Um pato Mãe Aqui, olha aqui, mãe Oi Oi, amigão Olha, pai Olha, pai Ui, ui, ui Esse é um patinho Olha que lindo É um flamingo Aquele rosa grandão É, o rosa grandão É um flamingo E tem uma perna só Não, ele estava toda a discussão Escondida para dentro Descansando, Dani É, gente Olha como a natureza é linda Que lindo, Felipe E aí, gente Olha quem está dando sopa aí Lagarteando no sol Só falta agora a bergamota Ai, ai, ai Ainda bem Vamos entrar, então Na área de répteis Olha só que legal Agora veio aquela parte muito legal, Maria Répteis, Maria Tem que entrar devagarzinho Vem cá, Vem, Dani Vem cá, Vem, Dani Vem cá, Vem, Dani Já está bem gordinha Ai, meu Deus Tem duas? Tem Tem uma aqui Será que é grande? Eu sei que é grande E também, hein Quietinho E desse lado? O que nós temos aí? Iguana verde Iguana É Oi, dona iguana Eu não tenho medo Ai, que susto Como vai você? Ai, ela está bem Calma Ai, é uma criança Mostra a língua Para nós vivermos a língua Olha, ela come frutinha Banana Que legal Está sempre Cheio de comidinha para ela Olha, gente Dei um zoom aí na iguana Para mostrar para vocês melhor Não tome um susto, tá? Só para vocês terem uma ideia Do tamanho desse bichinho Viu? O tamanho do réplica E agora Eu vou mostrar Vou tentar dar um zoom agora Nessa aqui Pai Pai, olha Olha só Essa cobra aqui Que eu vi Estão vendo aqui Amor Ela fica bem quietinha Papai Olha só Aquela cobra ali Ela está toda Desenrola Olha, Maria Ela está se mexendo Olha, Maria Aqui, olha Então é o ratão do banhado Está dormindo Pra serinho Tranquilinho Olha Estão indo O macaco O macaco está Olha Ali Olha O macaco Ali no casinho Que eu estou vendo Olha Está caminhando Que o nó solto Aí Sabiá Maria Olha só Como eles se equilibram bem Olha lá Olha o gordinho Olha o gordinho Olha o gordinho Olha 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 Está coxendo Poguinha E aí Gente Como é que está a coisa Opa Olha pai O rabo Oi Olha o rabo Ele dormiu Ai Está dormindo Está dormindo Não é Maria Poguinha Ele dormiu Está dormindo Está sonhando Vamos ao outro lado Aí Olha gente Eu tive que dar um zoom Aqui Na câmera Talvez a qualidade Não fique tão boa Mas para vocês Terem uma ideia Do que a gente está Presenciando Aqui Veado catingueiro Veado catingueiro Agora sempre Que é veado catingueiro Gente Céu Ele catinga mesmo O meu Ai foi esse que a gente viu Acho lá Em São Francisco e Paulo Parece Olha pai Um está ali Nessa casinha Esse já está comendo ali Olha que coisa linda Gente Olha que mansinho Ai Esses são bem mansinho São mesmo São né A gente não pôde filmar tudo Porque senão o vídeo ia ficar enorme A gente não pôde filmar tudo Porque senão o vídeo ia ficar mega enorme Então a gente filmou alguma das coisas Olha Você quase não enxerga aí Mas se eu der um zoom agora Olha quem está aparecendo aí É o Jacurutu Jacurutu O nome dessa Dessa ave aí Nossa Como ela gira o pescoço Se eu fizer o que você faz Eu acho que eu fico Sem Sem o topo Gente Ela parece que girou 180 graus Parece Meu chapéu Que loucura Gira o pescoço Para o pessoal ver Jacurutu Não Não foi dessa vez não Olha só Que imóvel Oi Aonde Tem outro ali Tem Várias Olha gente Olha a quantidade Caturrita Quantidade de caturrita Gente Periquito De encontro amarelo Ou caturrita Também temos aí Olha pai Aqui tem uma Loro Pai eu tenho Araçari Banana Olha se a gente acha O Araçari Banana Olha pai Ali está ele E aí meu Você então é o Araçari Banana Que lindo Que lindo gente Dei um zoom Para o pessoal Entender O que a gente está Visualizando Nenhum Vamos Olha a roupa Fazendo ninho Maria Deus Ai Caturrita Fazendo ninho Ela levou um pedacinho De Olha O pessoal Estão tão à vontade Estão fazendo até Um ninho Zinho Caturrita Fazendo ninho Vem pai Vamos ver Acho que tem mais Vamos 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 ver Dentro do chão Eu olho Amigos Outro detalhe Que eu achei Muito interessante É isso aqui Em todo lugar Que tem um animal Diferente Um bichinho Diferente Tem essas características Sobre o nome dele O nome científico Do que ele se alimenta Onde é encontrado Os hábitos As atividades dele O habitat Gente É uma verdadeira aula Viu Você vem para um lugar Desse aqui E sai Perito 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 Em muito conhecimento Estamos agora Entrando no túnel Que é o túnel Já quase da saída Esse aqui É um desenho Que foi encontrado Por aqui Foi encontrado No estado da Bahia Esse desenho Tem muitos E muitos anos É um macho De veado campeiro E machos De ema Você encontra Nessa pedra Aqui Gente Olha só Que coisa linda Em todo caminho Você vai encontrando Desenhos assim Olha que legal Gente De 10 a 12 mil anos Tem essa pedra Viu gente Chapada diamantina Da Bahia Foi retirada Essa pedra Viu Olha esse desenho Que legal Gente Olha isso aqui Gente Isso aqui É uma coisa Que chama atenção Foi retirada Do município De Carnaúba Dos Dantas Rebendo do Norte E olha isso aqui Um bando de mutuns Provavelmente Da espécie Mitú 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 Atualmente extinta Gente É com muito Muitos desenhos Nas pedras Olha a Maria Está inquieta Ela quer ver mais coisa Tem uma loja aqui De bichos Esse desenho Aqui Anta com feto No abdômen Que legal Terminando Então o percurso A gente passa Por dentro De uma loja De bichos De pelúcia Queridos Fantástica Linda Se a gente Se a gente Eu já vou levar Tudo Vou levar Tudo mesmo Olá Tudo bem Obrigado Coisa linda Então o pessoal De gramado O que que faz Isso Cada bichinho De um a quatro dias Para produzir Cada bichinho De pelúcia Que tem aqui Exatamente É muita variedade Exatamente Olha Olha E aí E aí Gostou Sop Agora Queria mais Olha Que coisa linda Você pode adquirir Então essa camiseta Do gramado Zul Também Pessoal É muito bonito Querido Chegamos ao final Da nossa viagem Aqui no gramado Zul Um ótimo lugar Para você passear Com a família Com toda a galerinha Inclusive Conversamos com o pessoal Que veio do Amapá Do Amapá Para visitar Aqui o gramado Zul Ficar na cidade De gramado E canela Hoje o clima Está maravilhoso Um lindo dia Os animais Estavam belíssimos Tudo ótimo E a gente tem Que agradecer primeiramente A Deus Por toda a oportunidade E também Pelos anos de vida Da Sofia Gente Um lugar maravilhoso Recomendo Super recomendo Para você vir Dar um passeio legal Tá Olha a felicidade Das crianças Aí Deixa eu pegar aqui Para mais um sol Sofi Sofi Quem que está De aniversário Hoje São Fala aqui Não quer falar nada Então amados Um grande abraço Fiquem todos com Deus Não se esqueçam De deixar um likezão Se inscrever no nosso canal Curtir Colocar nos comentários Alguma coisa que achou Se tomou algum susto Com alguns dos animais E com nós também E fiquem com Deus E até a próxima pessoal Pã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-n Tchau Legenda Adriana Zanotto